Olá, sou o Luís Gonçalves e faço parte da equipa Soalheiro e vou-vos mostrar uma tarefa que faz parte do meu trabalho, que é o lacre. O lacre é uma cápsula de cera que temos aqui à beira, que é derretida aqui nesta máquina, a uma temperatura de 200 graus e depois tem que, para ficar no ponto, tem que ficar a uma temperatura menor. Agarramos aqui na garrafa, eu tenho aqui um ponto estratégico que é a rolha para me regularem, para ficar a cápsula por igual em todas. Agora mergulhamos aqui na cera que já está derretida e está no ponto e agora rodamos a garrafa até escorrer a cera. Para ficar perfeito. Aí está. E agora seca aqui. É um trabalho que requer paciência, mas é bonito e gosto. É feito para os vinhos naturais e não só. Que é feito em água ardente e garrafas de 3 litros, magnos de 3 litros. Se gostou deste vídeo, subscreva o canal e visite-nos. Estamos aqui à sua espera. Tchau. 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 Tchau.